Bom, vem aqui galera. Vocês conhecem esse lugar que a gente tá? Nunca nem vi. Tá desconfiado de alguma coisa? Desconfiado de uma coisa. De nada ou de alguma coisa? Não tô desconfiando. Tá desconfiando de nada, senão ele já teria falado. Bom, a gente tem uma surpresa pra contar pra vocês dois e pra todo mundo do canal. Parque? Não, isso aqui não é um parque. Quer saber o que é isso aqui? Sim. Quer saber? Hoje nós viemos aqui apresentar pra vocês e pra vocês dois aqui que não estão sabendo de nada, a nossa primeira mansão! Eu não acredito no que eu ouvi. Tava desconfiado? Não. Mas quando você viu a casa, você desconfiou. A gente quer ver. A gente quer ver por dentro. A gente preparou uma mansão muito top, só que tem um problema. Pera aí, preparar tipo, você construiu? Não, a gente comprou, é diferente. A gente veio morar aqui. Bom, vamos entrar lá na mansão. Pra vocês conhecerem, tem até um quarto pra cada um. Tem um quarto pra cada um. Gente, a entrada é por aqui. Deixa o chinelo aqui. O Arthur já deixou o tênis dele. Deixa o meu também. Vamos subir. Pode vir, vai. Sejam bem-vindos na nossa mansão. Gostaram? Mano, a gente vai fazer um tour pra galera, calma. Eu não vou mostrar tudo aqui. A Julia já tá ali. A gente tá se mudando pra cá, né? A gente ainda nunca dormiu aqui. Hoje vai ser a primeira vez. Vai ser a primeira vez que vai dormir. A gente vai filmar tudo pra vocês. Vai dormir todo mundo. Claro que não. A gente tá se mudando. Ela acabou de chegar o sofá. O que que é ali? Ali? Ali é uma piscina. Deixa eu ver. Quer ir ver? O outro já tá ali já. O que que você tá querendo por aí, cara? Vem ver a piscina. Deixa a Julia abrir. Olha aí. Mano, dá uma olhada nisso aqui. Olha o tamanho da nossa piscina. Olha o tamanho da nossa piscina. Ela é gigantesca. A gente nunca entrou nela. A gente nunca entrou na piscina. Pelo amor de Deus, Arthur. A gente nunca entrou nela, mano. Eu tô muito ansioso por esse momento. Meu Deus, não... Quase que foi as duas pra piscina. A gente vai entrar. Hoje? Amanhã. Tá chovendo, eu não tenho culpa. Meu, se tiver chovendo eu vou entrar. Que isso, cara? Não faz isso não. Oi. Eu quero pular, vou pular. Não pula que a gente nem preparou roupa ainda. Então a gente preparou essa mega surpresa pra todo mundo, não é verdade? Sim, é a casa gigantesca. Tem um monte de quartos. Tem muita coisa. Tem um sótão gigantesco. Meu Deus, eu não quero nem contar. Tem um sótão. Tem um sótão. Ó, mas vamos lá. Se o pessoal que estiver aqui na gente for novo no canal, o que eles tem que fazer? Se inscrevam. Deixem o like. Compartilhem. Compartilhem com... Cinco amigos. Com três amigos. Com quantos amigos você quiser compartilhar, você compartilha, não é verdade? Sim. Mano, essa casa aqui tem uma coisa muito incrível que eu ainda não te contei. O quê? Uma quadra de futebol. Ah, só pode estar zoando, né? Mano, não estou zoando. Dentro da casa tem uma quadra de futebol. Como? Eu já vou te mostrar. Ou melhor, vou deixar pro tour. Que a gente vai fazer um tour apresentando tudo. Primeiro eu vou mostrar pra vocês. Eu e a Júlia, a gente vai mostrar os quartos de vocês certinho. Vai ter que ter uma disputa de quarto. Porque tem uma surpresa, em um dos quartos tem uma surpresa. Um quarto tem um negócio muito legal. Um negócio muito legal. Então vai rolar uma disputa pra ver quem vai ficar com o melhor quarto. Sim, vai ter uma competição e quem ganhar vai ficar com o melhor quarto. Exatamente. Arthur, mano, olha o tamanho da porta de entrada. O que você achou? Eu acho que você passa até por aí, mano. Será que você consegue passar por aí? Deixa eu ver. Dá pra passar suave. Manu, entra por aqui também pra eu ver. Entra, entra por aí. Pelo vão da porta. Dá pra entrar. Meu Deus do céu. Dá pra entrar. Dá pra entrar. Ah, saindo por aqui, né? Eu já vi. Bom, aqui é a nossa cozinha. Eu não vou filmar tudo pra deixar pro tour, né? É, sim. Ali tem um negócio muito especial que eu também não vou mostrar. E vocês não é pra ver. Você não vai comer não? Você pretou só um bife? Olha, tem uma foto de um casal ali. Ah, entendi. Tem uma foto, tem uma foto aqui. Tem uma foto. Tá faltando algumas fotos. Arthur, vem pra cá que você... Ó, eu não posso filmar aqui. É surpresa o que tem ali. Vem aqui, vem aqui. Não pode pegar na câmera, entendeu? Vem pra cá. Tem muito doce. Tá surpresa esse gênero. Você achou que é? Meu Deus do céu, mano. A cozinha eu vou mostrar porque não tem o que fazer. Gente, a mansão é muito grande. Não é verdade, Arthur? Fala aí. Mano, você achou muito grande? Muito grande. Muito grande. E a gente ainda não mostrou pra galera todas as partes da casa. Então amanhã vai estar saindo um tour completo aqui pela casa. O que você acha? Você acha que a gente vai? É, vai ter que ser um vídeo exclusivo pro tour, mano. Porque tem muito quarto, tem muita coisa, né? Muito, mano. Sabe quantas banheiras tem nessa casa? Você conta ou eu conto? Hum, eu acho que eu. Então conta. A gente tem duas banheiras. Mano, vocês já viram uma casa que tem duas banheiras? Eu nunca vi, e você? Não tem mais duas banheiras gigantes. Cabe o quê? Uma família? Cabe em cada uma. Em cada uma cabe uma família. A gente ainda tem que pegar um dia pra nós todos entrarmos em uma só. Hum, vai caber. Vai caber fácil, não vai? Água quentinha. Ixi, delícia, mano. Então, já vai ativando o sininho da notificação, porque amanhã vai sair o tour completo, né? Aham. Completíssimo. Sim, completo. E aí também vai ter que ter a guerra dos quartos. Ih, quem será que vai ganhar aquela quarta? Como é que vai ser essa guerra? Não sei, não sei. A gente ainda vai definir, né, Mano? O quê? A guerra dos quartos, pra ver quem é que vai ficar com cada quarto. Eu vou ficar com esse. Você tem uma preferência já de quarto que você queria pra você? Uhum. Qual? Aquela. E você? Esse. Meu Deus. Meu Deus. Não, o nosso é nosso. O nosso não tem como. A Manuela, ela quer o quarto que tem... Um negócio você já falou o quê? Eu falei que tem duas banheiras na casa. Então, ela quer o quarto que tem a banheira maior. Não pode, não tem como. Ele tem o nosso e ele não vai ficar sem nem o quarto. É? Vai ter guerra de quarto, vai ter... Quase que morre. Então, na moral, já vai deixando o like no vídeo. Se inscreve aqui também. E a gente vai voltar. Voltamos a gravar vídeo, né, Mano? Sim, eu quero gravar. Eu quero gravar. Sabe quem vai vir aqui semana que vem? Não. A mansão Debe inteira vai vir aqui na nossa nova mansão. Todo mundo? Todo mundo. Camila, todo mundo. Camila, Tite, Henrique. Todo mundo. Tá feliz? Até... Ture. O Ture. Hum, vai vir toda a galera. Ai, meu Deus. O Ture vai vir. Enlouqueceu, ela enlouqueceu. Então, esse foi o vídeo, gente. Agora só vai ter vídeo incrível aqui nesse canal, na moral, mano. E semana que vem vem toda a galera. E aqui, velho, tem um negócio que é meio misterioso. Conhecido como uma mansão mal-assombrada. Você já tá sabendo disso ou ainda não? Nunca. Não tá sabendo, né? Quer ver a mansão mal-assombrada? Bora invadir. Você teria coragem agora de noite? Mano, eu não sei. Porque a gente ia não vir... Ai, cara. Eu não sei, pessoal. A gente veio aqui alguns dias pra arrumar a casa. Calma aí, vem aqui. A gente veio aqui alguns dias pra arrumar a casa. Hoje vai ser a nossa primeira noite aqui. A gente veio aqui alguns dias pra arrumar, gente, tudo mais. Pra cama, receber os móveis. E a gente andou ouvindo uns barulhos muito estranhos, de verdade. Vindo da mansão, que é do lado da nossa mansão. Tá preparado pra vela? Você nunca viu? Ele tá rindo achando que é zoeira, né? Então calma aí. Ó, o Arthur tá rindo. Eu vou abrir isso aqui, ó. Já vou dar um spoiler. A casa inteira é controlada por controles remotos. Não é verdade, Tutu? Ele tá rindo, né? Vamos deixar ele rir. Não, fica aqui. Fica aqui. Bem-vindo à mansão mal-assombrada. Gente, essa mansão é duas vezes a nossa. Essa casa aqui eu acho que tem oito quartos. Oito. Essa casa tá construindo há muito tempo. Tá vendo que ela é toda acabada? Tá vendo isso? Aconteceu muitas coisas nela. Mano, eu não posso contar agora, mas... Eu fico olhando ali pra dentro. Não dá o medo? Ah, meu Deus, tremeu. Tô falando... A gente andou ouvindo muito barulho, velho. Vamos entrar, vai, que eu tenho medo de ficar aqui. Tá botando um bagulho ali. É, eu sei. Aparece um negócio estranho ali. Eu não vou mostrar isso aqui, não. Mano, olha que medo, velho. A mansão duas vezes a nossa, do lado da nossa casinha. Ficou com medo? Mano, o que é isso? Isso que você ainda não tá sabendo da história de verdade sobre essa casa. Eu vou contar, mas vai ser no próximo vídeo, tá bom? Enfim, mano, vou acabar o vídeo, né? Acabar o vídeo. A Manu ainda nem sabe, tadinha. Deixa pra lá, deixa pra lá. Quando ela souber, depois. Então é isso aí. Um beijão e até o próximo vídeo.